Fala família Cléris, fala família Cléris, tá começando o meu vídeo aqui, hoje a gente vai assistir um canal de uma amiga minha lá da minha sala, vamos ver quem me ligou aqui no whats, eu sei quem quer saber, eu preciso atualizar meu coisa mano, se tu sem espaço, ó, aqui é minha amiga Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui pro canal, né, e hoje vai estar se iniciando o primeiro vlog aqui do nosso canal, né, do meu canal, no caso, é, então, hoje eu vou fazer um mini vlog, e a gente vai numa pizzaria hoje, eu e o meu primo e a minha avó, hoje eu tô na casa da minha avó, ela é o primeiro primo Ele chama Matheus, tá? Então, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem, e vamos lá! Ah é, só da abertura! Ó, passar de um tempo, e a minha prima a gente ficou conversando, brincando aqui, e eu vou tomar banho agora, então, Vamos lá comigo! Foi a mágica da edição, quando eu abrir a porta, eu já vou tá pronta, um, dois, três, e... Bom, gente, esse foi o resultado final, e... Bom, agora eu vou fazer a unha da mão e a unha do pé, tá? Ó, meu cabelo, o lado dele... Fiz uma maquiagem com o primeiro mirador, batom... É, agora eu vou mostrar o look do meu primo agora, ó... Peraí... Bom, aí ó, esse é o look dele... Não, amor, depois da transformação, eu fiquei um pouco mais modificada com o meu novo look... Eu ainda tenho que fazer algumas coisas a respeito... Mas... Existe uma interação... Isso não é interação profissional... Ela tá perdendo a minha casa... Esse foi o nosso look final, ó... Coloquei uma melissa... Coloquei o meu tênis... E é assim que a gente vai sair hoje... A gente, nossa vó... Depois a gente vai mostrar o look da nossa vó... Ela tá passando a camiseta dela agora... Coloquei brinquinho, meu colar... Passei delineador... Batom... Ele penteou os cabelinhos, né? Então, a gente tá pronto pra sair... Só que ainda não tá na hora... É... Mas... Ainda não tá na hora da gente sair... A gente vai sair daqui a pouco... É... A gente vai sair... Quinze pras oito... Daqui... E a gente vai mostrar pra vocês, gente... Indo lá... Só que a gente vai ir de ônibus... Porque... Nossa, minha amiga... Essa vizinha... Do meu amigo... E meu pai... Ele tá viajando... A gente não sabe se ele vai chegar hoje... Então... A gente vai de ônibus mesmo, tá? Mas é pobre... A gente tem que mostrar também... Eu acho que uns três looks... Porque ela vai ver o irmão dela... A mãe dela... E a vó... A minha mãe e a mãe... Ô... Que pena... Mãe? Então... Mãe? Não... Só vai... Eu, meu primo e minha avó... Vai... As amigas da minha avó vão tá lá também... Então... Quando a gente estiver indo... A gente mostra pra vocês, viu? Até daqui a pouco... A gente estamos indo agora lá... Esperar... Esperar o voo... Inibus! Vamos, Matheus! Vamos, vó! Dá pro meu vídeo, vó! Dá oi! Dá oi! Então vamos! Vamo lá! Tamo indo pro ponto... Nossa boca tá presa! O que que você acha que você vai comer aqui? Olha o calor! Tá vendo? Tá vendo? Eu tô com wi-fi! Uhum... Ai... Vamo mais pra cá... Se você vai aparecer... E aí, cara? E aí? Comei muito? Como sempre, né? É... Como sempre... Ele come, 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 come... Apertado, gente! Bom, tá quase na hora do ônibus... Então... Quando a gente estiver lá no ônibus... A gente volta! Um, dois, três e... Opa! Espera aí, família! Alô? Ô, Vitor! Tá, espera aí! Ah, é? Ô, cê drago! Você tá maluco, né? Eu não! Não! É... É pra você atender! Você deixa pro Fala Nata... Chegar de uma tribula de cristal? Uhum... Então, família... Eu acho que é... Um Getúlio... E quando a gente estiver chegando lá... A gente mata, né? É claro! Desculpa que eu não filmei muito lá na pizzaria... Tava lá... Tava muito cheio... E... Agora a gente tá aqui esperando o ônibus pra ir embora, sabe? Então... Esse foi o vídeo... Deixa que eu gostei... Primeiro vlog do canal... Então, gente... A gente comeu... E a gente tá quase morrendo daqui, na verdade... Olha, a barriga tá até estufada... De verdade, gente... Tá muito estufada a minha barriga... E a barriga dele não é assim, tá? Então... Esse foi o vídeo... Se inscreva no canal... Deixa que eu gostei... E... Beijão! Tchau! Esse vídeo vai acabar por aqui... Então... Não... Estava esquecendo já... Deixa o like... Se inscreva no canal... Só pra fortalecer... Tchau! Tchau!